Agora tento fazer o momento rechão aí Vou puxar A vaca Anu Anu, momento A vaca, Anu Daqui a pouco vai vir pra ser mais difícil Exatamente, ela pensa que foi ela Boa Véio, isso aqui é um ouvido Boca de tui De boa, na moral, isso aqui é nem um com o meu ouvido Eu falo Pichinho, desculpa Tem um ladrão fuleiro da porra Ai que bonitinho O branco Os caras chegam Os caras nem boné A paleta reta fica esticando a paleta Fica falando aí